É isso aí senhoras e senhores, estou ao vivo aqui pra você, deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho de notificação, lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpatBet, aqui você ganha muito mais, afinal de contas a nossa ODD é a maior do mercado, então não perca essa oportunidade, o link está na descrição desse vídeo, meu amigo, é uma oportunidade de ouro pra você, qualquer depósito na SpatBet você ganha mais 10% de bônus, e vamos de Bora Internet, encontre a sua internet sem complicação em www.borainternet.com.br, a Bora Internet é feita pra você não perca essa oportunidade, meu amigo, afinal de contas se você digitar o seu CEP e o número da sua casa vão aparecer pra você todos os provedores de internet, assim você vai escolher o melhor pra você. Vai agora e vamos de Gerencianet, o banco digital do empreendedor, afinal de contas nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas de controle de gasto e uma rede ampla de desconto, tudo isso ao seu serviço. E ó, você aí que emite muito boleto por mês pra receber seus valores aí da sua empresa, ou você que é MEI, ou você que é pessoa física e tem que pagar a taxa de emissão, chega! A Gerencianet não cobra taxa de emissão de boleto, isso mesmo que você escutou, não cobramos. Se você emitir, exemplo, R$ 3,90 é o boleto, se você emitir R$ 100 por mês, quer dizer que você gasta R$ 390, vezes 12, R$ 390, vezes 12, nós estamos de uma economia de R$ 4.680, você vai jogar fora o seu dinheiro? Duvido! Então vem comigo e vem de Gerencianet, galera, vamos falar de galo, tá na capa, tá na tela os temas de hoje, Vasco quer dois do galo, Edenilson está chegando e galo quer contratar, quem que é esse cara aí? Bom, vamos falar sobre tudo isso pra vocês, senhoras e senhores, vamos começar sobre Edenilson e a informação que vem do meu amigo Tiago Fernandes e de Everton Guimarães, é essa daqui, bora escutar. Depois você pode confirmar aí, a questão do Edenilson parece que voltou pra pauta, tá? Você pode confirmar aí. Tem dois clubes interessados, o Santos e o Red Bull Bragantino. Pois é. Então não é só o galo, o Edenilson... Bom nome, hein? É, o Edenilson não vai ficar no Inter. Um time mais físico, o Edenilson e Rodinei, melhorariam considerado muito. Ele pediu pra sair lá porque ele se incomoda com crítica de torcida, associação ao fato de que o time não vence títulos com ele. O último título do Inter foi justamente na temporada anterior à chegada dele. Em 2016, o Inter foi campeão gaúcho e o Edenilson chega em 2017 e desde então o Inter não venceu nenhum título. Então ele quer sair de lá. E aí tem esses três aí interessados. Atlético, Red Bull Bragantino e Santos. Ontem eu dei uma brocadinha gostosa demais da KTO. Mais uma, né? Porque eu tô até com medo. Bom, tá aí a opinião, né? Do Everton e do Tiago Fernandes. Bom, o que eu pude verificar lá no Sul, tô separando uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui. O que eu pude verificar lá no Sul é que o Inter vai fazer jogo do Ur, como sempre. Então assim, só que o Edenilson, ele já estourou lá, já esgotou. Não duvido que possa vir uma troca, possa vir alguma coisa. Bom, eu quero mostrar pra vocês aqui, fazer uma comparação. Olha pra vocês verem. O Edenilson, dos 37 jogos possíveis, ele jogou 31. Seis gols e três assistências, tá? Isso no Brasileirão. O Zarathio, no Brasileirão, que eles jogam na mesma posição, tem 25 jogos, dos 37 possíveis, dois gols e duas assistências. E o Nath, ó, Nath, o Transfermarkt. O Nath Fernandes, olha pra você ver. Ele tem, no Brasileirão, 33, quatro gols e cinco assistências. Então você vê que o Edenilson, ele supera os dois do Atlético e jogam na mesma posição. O que joga contra o Edenilson? Idar, o Edenilson já está indo aí aos seus 32 anos. Enquanto o Zarathio está indo aos seus 25. E o Nath Fernandes está indo aos seus 33 anos, né? O Edenilson também vai pra 33, né? Um faz no final... Ah, não, ele faz 33 esse ano, ele é do dia 18. Já o Nath só faz ano que vem, é, em janeiro. Mesma coisa, mesma idade dos dois. Bom, cara, vamos falar se eu sou a favor ou não da contratação do Edenilson. Eu acho que é uma boa. É um jogador interessante, só que é aquele negócio da idade. Continua envelhecendo o elenco. Então se você não vender outras peças pra rejuvenescer, não adianta muita coisa não. Mas o Edenilson é muito bom de bola. Tem fogueira, tem lenha pra queimar. E eu acho interessante. Vindo de graça, sem custo, ou numa troca de custo-benefício bom pro galo, vale a pena. Mas é aqui valor. Quanto custaria um Edenilson pro Atlético? É isso que a gente tem que ver. Você aí do outro lado da tela gostaria do nome do Edenilson? Vou pegar o Gustavo Scarpa aqui, gente. Vamos ver os números do Gustavo Scarpa, se são muito superiores ao do Edenilson. Vamos ver aqui. Gustavo Scarpa. Trinta e quatro. Sete jogos, a assistência ele broca, né? Doze. Mas número de gols, mais ou menos. Igual, mas esse é o grande lance da idade, né? Ele tá com vinte e oito. Jogou trinta e quatro jogos. Então, assim, o Edenilson não é todo ruim, não. Dependendo de como que vier a preça, essas coisas todas, vale a pena. Bora pro próximo tema. Senhoras e senhores, quero falar com você sobre Rafael. O Vasco tá querendo fazer a limpa no Galo. Já são dois jogadores do Atlético que interessam diretamente ao Atlético. E o Galo deve receber proposta. Bom, a matéria foi escrita pelo Eder Barru. E ele fala o seguinte, ó. O nome que aparecem na lista do Vasco da Gama é Rafael do Atlético como goleiro. Gente, vamos olhar um pouquinho aqui sobre o Rafael. Vamos lá? Tá na tela pra vocês. Rafael, trinta e três anos já. De coronel Fabriciano, avaliado em quatrocentos mil euros. Hoje, o euro tá quase cinquenta. Então, aqui, ó. Cinco, ponto cinquenta. Nós estaríamos falando de dois milhões e duzentos mil reais. No Brasileirão, o Mineiro jogou. Brasileirão, um jogo apenas. Copa do Brasil, um jogo apenas. Supercopa não jogou. E Libertadores jogou um jogo apenas. Foi aqueles jogos que o Everson esteve fora mesmo. Olha, eu vou dar a minha opinião pra você sobre Rafael. Se vier a proposta de um milhão de euros, dois milhões de euros, é na hora a venda. Mas eu nem discuto. E eu vou explicar pra você o porquê. Imagine você que o Atlético pega e venda por um milhão e meio de euros. Vezes cinco pontos e cinquenta. Nós vamos de oito milhões e duzentos e cinquenta mil reais. O Atlético tem uma excelente base de goleiros. O Matheus, ele já tá na base do Atlético há quanto tempo? Então, assim, ele é bom goleiro. Já jogou titular na Série B. Se precisar dele, ele correspondeu. Quando ele jogou no Mineiro, ele correspondeu. Pegou muito. Pegou, inclusive, pênalti. Então, eu particularmente não vejo problema nenhum, até porque o Everson machuca muito pouco, em ter o Mendes aí, o Matheus Mendes, como reserva do Everson. E você subir alguém da base, ou você trazer um goleiro aí, de um outro time, sem contrato, aquela coisa toda, e vender o Rafael. Então, se sou eu, não pensaria duas vezes, passaria o Rafael nos cobre. Chegou a proposta financeira, um milhão de euros dá cinco milhões de reais, um milhão e meio dá mais de oito milhões de reais. Nem cogitava a conversa. Agradeceria todos os serviços prestados, daria um grande abraço, um beijo, e ficava por isso mesmo. Você, do outro lado, venderia o Rafael. Gente, tem oportunidades que, na minha cabeça, a gente não perde. Porra, é, mas o Rafael é um grande goleiro, o Matheus Mendes também é, e é jovem, e é do Atlético, precisa se provar, a gente precisa fazer grana, cara. Grana é importante no mundo do futebol, oxigenar o elenco também. Então, você até baixa a idade do elenco aí, o Rafael já tá mais velho, o Matheus Mendes jovem. Enfim, eu faria isso. Mas cada um tem um pensamento, gostaria de saber de você, do outro lado da tela, o que que você faria. Mas antes de eu passar pro próximo tema, eu quero falar da Marque-se. Torne-se dono da sua marca agora mesmo. Afinal de contas, você tendo sendo PJ, registrado, com o nome fantasia da sua empresa, não quer dizer que a marca é sua não, irmão. Você tem que registrar a marca. Se você não registrar no órgão competente, qualquer um pode roubar. E hoje tem gente que vive disso, tá? O cara vê um bom nome, vê que você não registrou, registra e vai lá e cobra de você. Se você não tirar o nome ou mudar, é tanto. Se você quiser, pra você registrar, você passará de 10 vezes sem juros no cartão de crédito. O que o cara faz? Ah, exemplo, 2 mil. Ah, você não quer me pagar os 5 mil aqui, não? Então beleza, não pode mudar o nome e você é obrigado a mudar. E se você não mudar, você é notificado judicialmente. Marque-se agora. Galera, vamos falar do Arthur. Afinal de contas, o Arthur interessa ao galo. Quem trouxe essa notícia em primeira mão foi o meu amigo Luciano Clavers, lá no Identidade 13. E eu vou contar pra vocês da minha apuração. Mas antes, deixa eu mostrar o nome pra vocês aqui. Arthur, 24 anos, de Fortaleza, brasileiro, em 68, ponta direita, tá? Avaliado hoje em 10 milhões de euros. Gente, isso hoje tá dando mais ou menos 55 milhões de reais. Pela Série A, 33 jogos, 6 gols, 6 assistências. Copa do Brasil jogou apenas um jogo. Na Libertadores jogou 3 jogos e 1 assistência, tá bom? A carreira do Arthur é a seguinte. Começou no Ceará, foi pro Palmeiras. Depois volta pro Palmeiras Sub-20. É emprestado pro Londrina. Volta pro Palmeiras. É emprestado pro Bahia. Volta pro Palmeiras. E é comprado pelo Red Bull Bragantino do Palmeiras em 2020 por 6 milhões de euros. Na época ele tinha aí 22 anos pra 21 anos. Olha, quem tá interessado hoje, antes de eu falar do Atlético, quem já está interessado hoje no Arthur? Flamengo, Corinthians, São Paulo e Grime. Todas essas equipes estão interessadas no Arthur. Bom, conversei com uma pessoa dentro do Atlético. Olha, o Arthur, ele pertence àquela lista de jogadores, tá certo? Que o Atlético monitora. Mas o Atlético entende como ser impossível a contratação do Arthur neste momento. A não ser que o mecenas entre, né? O novo dono do Atlético entrar e jorrar dinheiro dentro do Atlético. Mas o Atlético entende que esse não é o tipo de contratação que seria feita. Até por causa da idade, 24. Se você vai gastar 10 milhões de euros, você vai contratar um jogador de 18, 19 anos destaque do campeonato argentino e tal. Aquele cara diferenciado demais. Né? Que já tá todo mundo de olho. Mas o Arthur, apesar de ser um bom nome, apesar de ser um cara diferenciado, é muito caro. Outra coisa que foi medido por essa mesma pessoa. Que já tá sabendo que o Red Bull não tem interesse de vender pro mercado nacional. Quer vender pro mercado internacional. Porque o Red Bull entende que o jogador, ele tem que ser vendido pra fora e não reforçar times brasileiros. Mas, né, isso é o que ele me disse. Ponto. Mas eu penso o seguinte. Com certeza. Mas se não chegar a proposta e alguém fizer a proposta que os caras querem ir no futebol nacional, vende também. O que importa pro Red Bull Bragantino é dinheiro. Né? Diferente de Atlético, Flamengo, Palmeiras, que tem história. O Red Bull Bragantino, apesar do Bragantino ser um time muito interessante, legal, de Bragança Paulista, é um time a empresários mesmo. Foi formatado por isso. A torcida aceita isso muito bem. O giro deles é esse. Mas, bom. Por fim, o que eu posso dizer pra vocês é que o dirigente do Atlético me disse que é dificílima a contratação. Né? Praticamente impossível. O valor é muito alto. Há uma disputa no futebol nacional sobre ele. E que acha que ninguém vai ganhar essa disputa. Que ele vai pra Europa mesmo. Bom. Tá informado. Os senhores são doutores aí em Edenilson, Rafael e também em Arthur. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Deixa o like, se inscreva e eu volto uma hora da tarde. Valeu, tchau e tamo junto. Fui!